Município Manatuto, Centro Saúde Internamento Manatuto Vila, resista caso dengue Hamutuxianulo Resenhat. Desde Fulanzaneiro, do início Fulane. Quinta-feira de semana, ponto focal de vigilância e epidemiologia, Centro Saúde Internamento Manatuto Vila, Gaspar Rita da Silva Soares Sateten, caso moras dengue resista e Centro Saúde Internamento Manatuto Vila, Hamutuxianulo Resenhat, o categoria dengue clássico, na maioria afeta balabari com menor idade. O Centro Saúde Internamento Manatuto Vila, caso dengue, comece a detectar iha dezembro tinangkoto. Iha dia 3 de janeiro 2022, até a data hoje em dia 3 de fevereiro 2022, Hamutuxianulo 94 casos de dengue. A maioria iha ne, a edade neve mais afectada, ne, de 15 anos, Hamutuxianulo 68 pacientes. A maioria ne, iha dengue clássico, ou febre por dengue. Nia afirma tan, atenemento va pacientes moras dengue, va ser va sintomático paciente nihan. Paciente neve, amibaxa, are yuba iha niha sintomatologia, sintomas, paciente clínica, paciente nihan, amibaxa, are yuba iha niha resultado hemograma. Paciente barakniuma, presenta trombocitopene, cania plaqueta ni tuha, o clínica nevema, florido e tua, andang, amibaxa, a paciente mebe barakniuma, recupera o na balumus amibaxa. até a Bahuana.